Fala comigo pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos aqui com o nosso mestre Geraldo Pizzaiolo E aí doutor? Fala comigo Gera, tudo bem? Tudo azul, beleza legal Instagram do Gera, arroba Geraldo Pizzaiolo, segue o Geraldo lá pessoal E o doutor Everton no Youtube Éberto Santana É isso aí garoto Fechou? Geraldo, fala pra gente aqui Então, como prometido, o que eu falei pra vocês no Instagram Hoje nós vamos passar a receita da mini pizza, tá? O costume nós aqui fazer é com a massa A massa É, a massa semi-folhada Como é pra vocês, eu não sei se em casa dá pra vocês fazerem ela Nós vamos fazer com a massa da pizza, tá? Com a massa da pizza ela fica show de bola também, beleza galera? Vamos lá? Bora Gera, vamos Vamos lá Como é que é Gera, é a massa da pizza? É, a massa da pizza, você abre ela Que você já fez aqui no canal É, já, é Não, eu fiz e pus no Instagram, né? Mas na coisa eu não fiz Não, a receita tem, tem A massa da pizza Então, ó, pede o card aí Gera Faz com o braço esquerdo Com o braço esquerdo, ó Se não for aqui, é aqui, né? É aqui, é Então Vou colocar o card da receita da sua pizza, certo? E segue lá e vamos E vamos brilhar mais uma vez, né? Vamos brilhar, né? Vamos comentar aqui, né? Isso, comentar Qualquer pizza que você quer que o Geraldo faça aqui embaixo Sabe por quê? O Geraldo tem uma novidade, pessoal Além do curso de pizzaiolo dele que está bombando Está com um monte de aluno O Geraldo desenvolveu um curso de pizza de fermentação natural Natural Acompanha a escola de panificação embaixo Que você vai saber o que eu estou falando Em breve vai estar lançando, né Gera? Sim, sim, se Deus quiser É isso aí Beleza? Beleza Vamos lá, galera Então Se você tem alguma outra receita Essa receita, nossa, ela é boa Porque ela é uma massa crocante, né? Então Ela fica mais Mais gostosa de se comer Isso aí Então eu vou Vou mostrar para vocês como que faz ela, tá? Tem aquele tomatinho, né Gera? Isso, tomatinho Oh! Fica delícia, cara Fica bom E você pode fazer dos sabores que você quiser, né? Pode fazer qualquer sabor Sabe o que a gente vende? Pessoal, a gente vende mais a de mussarela com tomate Mas também outro sabor que se vende muito é a alite, tá? Dá para fazer uma alitezinha também Isso, isso Muito gostoso Mussarela, né? Mussarela, isso Então É, eu vou usar um Isso Você quer Quer medir ele aí? Eu já volto, tá? Importante deixar a massa bem fininha, galera, tá? A massa quanto mais fina Mas ela fica mais crocante E aí, meu chefe? Deixa eu ligar, pode Geral, o seu aro tem nove centímetros de diâmetro e quatro de altura Beleza Tá bom? Fechou Tá na mão Vamos lá, galera Aí você pega aqui, ó Vai cortando ela Entendeu? Aí depois você só dá uma pré-assadinha nela para pôr o ingrediente É, que é para ela É, dá uma pré-assadinha antes É, aí depois eu coloco a mussarela e tomate aí e termina de assar Beleza? Fica com a mussarela mais rápido É, porque se você põe ela para assar Ela assar já agora junto com a mussarela A mussarela derrete muito Entendi E aí fica Pede a qualidade É, pede a qualidade Essa é a sua famosa mini pizza Essa Essa vende muito, hein? Fora que nosso Fora que nosso chefe Marco Aurélio Vai fazer outra receitinha ali Para agora Para nós também, viu? Vai fazer? Vai Ele está com uma reclamação lá Parece que a Rose está meio brava com ele, viu, Gê? Então, cara Essa Essa história aí está meio Meia complicada, viu? Ô, meu chefe Pega um coisinho de eu furar a massinha Que eu esqueci, galera Desculpa aí, viu? Ele ficou mesmo, ficou? Ele está chegando muito tarde em casa, né? Então, ele está chegando tarde em casa Está com medo do pé de pano aparecer Por que ele está chegando tarde, Gê? Ah, o homem está gravando demais Está pensando só em dinheiro Aula demais Ah, só pensa em dinheiro agora Não pode, né, Gê? É, aí só pensa em dinheiro Fazendo aulão aí Todo dia quase Eu falei para ele, ó Ele, sabe o que ele falou? Que vai pôr a cama dele de gelo Para quando chegar Se estiver quente Está agora esfriado É, porque vai que ele chega em casa A cama está quente Ah, tem um cachorrinho? E se for aquele que o cara liga E fala Tem alguém aí? Você é o do Pitoco É, a do Pitoco lá Tem alguém aí? E aí ele dá Então, galera, você tem que dar uma furadinha na massa Para ela não criar, né? E não crescer para cima, tá? É brincadeira, viu, galera? Senão a mulher do meu amigo Marcorello vai matar ele, viu? Aí não vai deixar ele entrar em casa hoje Já basta o doutor, né? O doutor perdeu o namoro por conta de um comentário aqui, não foi? Perdeu? Perdeu Sem comentário Toda Que ela é a massa crocante, né? Beleza? Ô, Gênero, você sabe que já tem canal de televisão Que está querendo fazer um programa com a gente, né? Ah, é? É Só que você imagina o doutor ao vivo Como é que a gente censura o que ele fala, Gênero? Fica difícil Não fica difícil? Fica difícil Sem comentários Sem comentários Ao vivo é difícil, doutor É difícil, é difícil Eu estou segurando O caba tem que ser bom, né? Tem que ser bom Tem que ser bom e falar do coração, né? Do coração O doutor fala O doutor ao vivo ele faz muito bem Não, o doutor é fera, pô O doutor é fera Só temos que tomar cuidado porque ele fala às vezes, né, Gênero? Sim Mas ele é um cara bacana Cara bacana É o melhor amigo do nosso cameraman, né? É É? Ficou meio... Não, deixa... Deixa aqui Deixa aqui É engraçado É melhor no comentário É melhor no comentário É melhor no comentário É melhor não Melhor não porque Senão nós vamos perder nosso ídolo, né? Nosso fã Então é... Deixa aqui Meu amigão, um abraço, meu guerreiro Que Deus abençoe você, viu? Felicidade, cara Ele está fazendo live todos os dias, 18 horas É É Ele fala que a gente não fala dele Aí, doutor É Boa sorte, meu guerreiro Que Deus abençoe você Que você cresça cada dia mais, tá bom? Verdade Às vezes a gente brinca um pouquinho assim Mas É tudo brincadeira É brincadeira que faz passar o tempo, né? Sim, sim Com certeza Com certeza Isso é Sem a brincadeirinha nossa Não vale a pena, né? Não vale a pena Não tem graça, né? Não tem graça E a coca do Lozão? É verdade, né? Ele só quer beber, né, velho? Não paga uma, cara O Lozão está devendo umas cocas, legal Pega as duas da conta dele lá Em todo vídeo que o Lozão faz, pessoal Tem que ter uma coca Ele fala, é, porque eu faço o vídeo Você que manda, ele fala assim Então, então Mas tem que ter uma coquinha, né? E o cara, então O cara é um pupistar, né, velho? Rapaz, o Lozão é Então, tem que ter uma coquinha Para aquecer a garganta Se não, né? Esse é fera Tem que ter uma coquinha Para aquecer a garganta Se não, não sai nada, né? Lozão Esse Lozão também é um cara bacana, cara É bacana Ele fez no canal, né? O pão a cu da mãe, né? Isso Depois ele fez A gente gravou Já deve estar no canal agora O pão Roberto Carlos E a filha da sogra Lagoana E o próximo dele? Vai ser o que agora? Eu não sei São os nomes diferentes, né? É, porque o cara O cara vem com os nomes Meio pancados aí, né? E gosta de uma garapa, viu? De um açúcar em cima dos pães ali É? Coca-Cola, açúcar Esse Lozão, né? Esse Lozão brilha, esse cara é bacana É bacana demais Esse merece muito ter sucesso, cara Porque é um cara É nota mil, né? Nota mil Que nem meu chefe Marcorelli É igual o chefe Marcorelli? Esse meu chefe Marcorelli Ele é meu fã Eu sou ídolo dele, viu? Eu vi até no seu Instagram Que você postou um bolo Quem que fez aquele bolo? Foi o chefe Marcorelli ou foi o Julhão? Não, aquele foi o Julhão Julhão? Julhão, meu amigão Um abraço, meu guerreiro É o Julhão que gravou o vídeo Do pastel de Belhão Do pastel de nato O pastel de Belhão Isso, aquele bolo lá é sucesso, né? Aquele lá brilha E sabe o que foi legal? O pessoal de Portugal Falou que aquele pastel de nato É realmente o pastel de nato Então Né? Infeliz Parabéns, Julhão O cara é fera E agora? Geraldo, fala comigo Então, é Aqui, agora eu só vou dar uma prequicidinha nela ali Uma preassadinha Por que que você faz esse porinho mesmo? É pra ela não levantar a bolha Tá E agora? Porque ela queria E agora você passa o molhozinho? Não, agora primeiro eu vou dar uma preassadinha nela Depois eu Fechou? Fechou, Geira, vai lá Vamos lá, galera É isso aí, galera Até já 300 graus Dois minutinhos Um minutinho e meio Valeu Aí, galera Já deu a preassadinha Tá? Agora eu só vou montar elas Tá? Aí, Geira Continho, doutor Tá bom Agora vamos só Pôr os recheios Então, galera Aqui eu vou fazer Ela só Só com Mussarela e tomate Tá? Mas vocês em casa Vocês for fazer Pode fazer o recheio Que vocês quiserem Tá bom? Ou na padaria Ou na padaria É Essa aqui, pessoal A gente faz pra gente aqui do canal É Então o lozão já tá Foi atrás da coca Isso, foi atrás da coca Vou passar um molhinho aqui Pra dar mais uma Uma Pra ela ficar melhor Um pouquinho Essa mini pizza aqui É show de bola, amor Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá É meu chefe Marcorello Tá sabotando Mas tá bom, né A produção não pode parar, né Então vamos lá, galera Nosso famoso chefão com o meu mototo Hoje não aguentou nem vir ver nós Não aguentou, não aguentou Nosso poderoso chefão Doutor, por que que o doutor não gravou hoje, Vera? Por que, meu cameraman? Que que aconteceu? Doutor, o que aconteceu? Chama o doutor pra gravar, ele só mandou o recado aí Você chamou? Mandou o recado só Por quem? Por o assessor? É, pelo assessor dele Que ele tá vindo embora Foi? O que aconteceu, Jesus? E o churrasco? Vai sair ou não? O churrasco? Vai Tu comprou o chope, Marco Aurélio? Comprou? Bom, o churrasco tava pra sair, né? É Mas e aí? O que aconteceu? Teve alguma briga por trás aí? Dos bastidores? Teve alguma coisa dos bastidores Churrasco tava marcado, vocês sabem Tava ou não tava? Tava fechado, tava Se não acontecer o churrasco, Geraldo Eu sei uma coisa Não é culpa minha Não, né? Então eu comprei até uma roupa É culpa sua? Comprei até uma roupa nova, galera Pra ir pro churrasco É culpa sua? Não, minha não Já eliminamos duas pessoas do canal Comenta aqui embaixo quem você acha que é o culpado aí Ou responsável por Pra que o churrasco não aconteça É? Teve algum lance aí, Gê? É mesmo? Tá meio alguma coisa no ar, hein? Tá meio suspenso o negócio? Tá É, rapaz, o bastidores tá É que, Geraldo, não é um namoro, é uma coisa, né? É sério, não é, rapaz? É muito sério Não, doutor Vamos deixar quieto, doutor, isso aí Vamos? Tá bom Tá? Na verdade eu Já choramos muito Já choramos Na verdade eu queria comer aquela picanha lá, cara Sabe? Eu também Aquela picanhinha Suco de laranja Suco de laranja Meu chefe Macorello comprou até Até uns Um ba... Uns Um chupim Ele comprou lá com o Ricardo, não foi? Vamos mandar um abraço pro Ricardo de Itatuba? Isso, meu amigão Um abraço, viu? Venha mais vezes aqui Isso Só vem um dia aqui tirar foto pra gente Venha mais Que Deus abençoe, meu rei Você e sua família Obrigado, você tomou mistura de dante Eu vou ali, não fiz, tá? Vou fazer com a sua mistura pra experimentar Muito obrigado, Ricardo Melhor chupim de Itatuba Melhor chupim de Itatuba, é? É Então, galera Aí você vem aqui, ó Põe o queijinho Põe o queijinho em cima Pode ser pouquinho, tá? Na hora que ele derrete Ele fica... Ojeiro, você sabia que tem muita gente da Bahia Que não segue, né? Muita gente da nossa terra Muita gente Muita gente É que também não... É isso Isso, galera Vamos lá, minha família Vamos brilhar junto aí Dá um... Siga nós aí pra dar uma força no canal, né? Se inscreva no canal Pro canal Crescer cada vez mais Bahiazinha Se a família Barbosa tudo se inscrever aí Você vai chegar num... 100 mil rapidinho? 100 mil rapidinho É muita gente É muita gente, cara Só seu bisavô teve 82 bisnet? Mais de 80 bisnet Mais de 80 Você nem conhece? Não Tem muita gente que eu nem conheço E fora a família Santana Que é muito grande também, né? E a minha família Santana também é grande Talvez tenha uma... Então, cara Eu tava conversando com a menina aqui Ela falou que tem Barbosa Eu falei Só falta ser parente minha também E eu não sei, né? Nós temos uma coisa em comum, Gê? Tem, é Habilidade em fazer pizza Isso Verdade Então, aqui é É que essas coisinhas pequenas É sempre meia chatinha pra fazer, né? É Leva mais tempo Agora são as que mais vendem, não é? A mais vende Falei É fazendo e vendendo Fazendo e vendendo É por isso que o pancadão Ele não gosta de produto grande, né? O pancadão O pancadão É, o pancadão é tudo pequeno Ele gosta de produto pequeno Que ele falou que vende mais, né? E vende mesmo, né? E vende, vende É que às vezes tem um produto grande E o cara vem Não, é muito grande Eu sou sozinho, né? Hoje o público tá mudando, né? As famílias são menores É As cozinhas são menores Sim Então, a gente tem que atender esse público, né, Gê? Agora na quarentena também Nossa estratégia pra atender o cliente na casa dele, né? Isso, isso Gê, aqui pode fazer uma variação, né? Pode colocar uma cebona Sim, sim Vai ao gosto de vocês Mas vale a pena fazer tanto a pizza quanto o molho Tem a receita no canal, tá, pessoal? Então, já coloquei o card da pizza Vou colocar aqui de novo Desculpem as brincadeiras Mas é que, pessoal, a gente se diverte de fazer no canal aqui É o que é mais gostoso, né? Mais gostoso Pô, a brincadeira é bom demais E a gente só tem a agradecer vocês, ó, através do canal Doutor Bonfim, chefe Marcos vão estar na FIPAM No estande lá fazendo receitas na FIPAM Foi convidado, né? Fomos convidados os dois, pessoal Graças a Deus, cara Graças a Deus Que Deus abençoe E os dois que... Pra Europan que convidou, né, Gê? É, os caras merecem, cara É, os caras bacanas Falta convidar um pizzaiolo É, um pizzaiolo fera Como que é o nome dele? Geraldo Santana Geraldo Santana O doutor fala que ele é o Mr. M, né? É o Mr. M? É a panificação, porque ele desvende as receitas Ah Na capital de São Paulo As receitas ali que todo mundo guardava as sete chaves O doutor tá liberando no canal Tá liberando tudo Você acredita que tem padeiro que manda mensagem pra mim, pra ele Pra não soltar a receita no canal? É mesmo? É Porque não é pra todo mundo aprender Não, não Deus, Deus deu o brilho pra todo mundo Não Exatamente Mas a gente perde o que com isso? Nada Você só ganha A gente só ganha Você ajudar o próximo, você só ganha Você não tem... Olha aqui, a gente não pode reclamar de nada Não, não Feito essa pandemia e tudo fechado A gente tá aqui trabalhando, graças a Deus, né? Vendendo Porque assim, ó Se você faz algo por alguém Se aquela pessoa não vê, mas Deus tá vendo Com certeza Sempre fazer, Geraldo, pra Deus Não fazer pra ninguém Sim, sim Então, galera Agora eu ponho um tomatinho aqui, ó Tá Um tomatinho Isso, uma fatiazinha Se o tomate for muito grande Você pode cortar ele no meio, tá, galera? Fica muito bonitinha essa pincelha Fica show Essa é show de bola Olha, dá pra fazer uma mini borda aí também Numa pizza dessa? Dessa aqui? É Então, no caso Teria que ser Ela ser maior um pouquinho, né? É, um pouquinho a coisa Você consegue Eu tive uma ideia aqui, Geraldo Depois eu vou testar com você, viu? Fechou, é nóis Agora vai quanto tempo no forno? Ah, agora é rapidinho É, uns dois minutinhos Trezentos graus também É, trezentos graus também É que essa massa aqui é a massa da pizza, né? Como ela é crocante, ela é mais demorada a passar Sim Mas a que nós usa, que é a massa semifolhada Ela assa rapidinho Rogério, vamos fazer essa de massa folhada também no canal? Vamos, vamos Vamos? Vamos marcar que fazer? Vamos Geraldo, ter receita todo dia no canal é um desafio, né? Ah, é, com certeza Tenho que parabenizar vocês aí que estão produzindo várias receitas Então, galera Aí eu vim aqui, ó Põe um oréganozinho para dar mais uma Muito bom, hein, Geraldo Essa aqui quentinha, né? Nossa, é gostosa demais É Rogério, você tem uma fã, né? Do Rio de Janeiro, não é? Então, cara Eu tenho uma fã no Rio de Janeiro Ela sempre fica me acompanhando aí Mandando as mensagens para mim Eu só esqueci o nome dela Que eu não estou lembrado Mas, minha moça Um abração Que Deus abençoe, viu? Muito obrigado, tá? Vamos lá? Vamos lá Então, agora mais dois minutinhos E está tudo Tudo ok, beleza? Valeu, galera Então, galera, ó Está prontinha a nossa mini pizza, ó Que show de bola aqui, ó Beleza? Aqui está só no esquema de De comer E aí, patrão? Aí, Geraldo Agora está na hora Vamos Essa está brilhando Só que está faltando o losão Que não chegou ainda E o losão com a nossa coca? Cadê? Não sei Pessoal, ó Mini pizza do doutor Do Geraldo Isso Uma delícia Muito bom Né? A gente vende muito aqui na padaria também O Geraldo faz essa E faz a que tem a massa semifolhada Semifolhada Então, Geraldo Vamos fazer a semifolhada também no canal Vamos, vamos Tá bom? Vamos sim Pessoal, a gente vende muito aqui Muita gente pergunta o preço A gente vende por quilo, tá? R$ 49,90 R$ 49,90 Ou quilo Então, vale a pena vender É um produto super lucrativo Fácil de fazer Se você tem a receita da massa E do molho Que é o nosso caso aqui no canal É só você rechear E aí vender a gosto do cliente, né? Dá pra fazer de vários sabores Mas eu recomendo que você mantenha no balcão Todos os dias À tarde Pra vender muito Isso, isso aí, doutor Geraldo Sem palavras É isso aí, galera Valeu, Everton Mais uma vez Obrigado, galera Um abraço E siga o Geraldo Pizzaiolo no Instagram E o Everton Santana no YouTube E no Instagram também E nosso cumprimento E no Instagram E no Instagram Everton, Alves Santana E o doutor Doutor Bonfim Doutor Underline Bonfim E o chefe Marcos Chefe Marcos Aurélio Arroba chefe Marcos Aurélio E o Lozão Lozão Leu Florindo O quê? Leu Leu Florindo Leu Florindo também Valeu, galera Valeu, pessoal Um abração Fica com Deus Até mais Tchau 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 Tchau